A atualização 9.22 foi lançada para o Teste Comum. Vamos conferir como a nova versão do Matchmaker funciona e revisar três ramos da árvore tecnológica soviética. Os caça-tanques, tanques médios e tanques pesados soviéticos mudarão. Saiba mais detalhes agora. O Teste Comum trouxe o Matchmaker aprimorado. O mecanismo para selecionar o tipo de batalhas aleatórias mudou. Agora o Matchmaker tenta não colocar o jogador no mesmo tipo de batalha diversas vezes seguidas. E agora as mudanças mais importantes. Mudanças de equilíbrio muito grandes e interessantes na árvore tecnológica soviética. Vamos começar pelos caça-tanques. Os caça-tanques soviéticos modificados com cabines traseiras foram lançados no Teste Comum da Atualização 9.22. Houve diversos problemas com este ramo. Por exemplo, o SU-122-54 nível 9 não se encaixa na lógica do desenvolvimento das características do veículo e os modos de jogar com ele. Há também um veículo polêmico no topo do ramo. Alguns jogadores gostam dele, mas o Object 263 é raramente visto em batalhas. Para resolver estes problemas, decidimos reequilibrar o ramo inteiro. De acordo com o plano, este deveria ser um ramo de caça-tanques de assalto, equilibrado para batalhas de distância curta e média. O SU-101-M1 e o SU-101 manterão suas posições. Algumas de suas características vão mudar significativamente para melhor. Agora eles são mais convenientes para lutar em combate de curta distância. O SU-122-54 será removido do jogo. Por ora, é difícil dizer se ele vai voltar ou não. O Object 263 tomará o seu lugar. É o antigo tanque do topo do ramo. É um bom veículo, mas não para o nível 10. Então, ajustamos algumas de suas características e ele se encaixa idealmente no nível 9. O topo do ramo será ocupado pelo Object 268 versão 4. É um veículo com blindagem frontal excelente e uma arma que pode causar 650 de dano por disparo, em média. A sua jogabilidade é similar à dos predecessores no ramo. Na nossa opinião, este ramo agora é mais interessante e equilibrado após estas mudanças. Ao mesmo tempo, os jogadores tiveram algumas dúvidas e perguntas sobre eles. Examinamos elas com cuidado. Então, vamos fazer a decisão final sobre como será a aparência do ramo de caça-tanques soviéticos com torres traseiras com base nos resultados do teste comum. Vamos em frente! O ramo de tanques médios soviéticos com torres traseiras também vai mudar. O antigo veículo do topo, o Object 430, será movido para um ramo distinto. Este ramo será curto, mas interessante. Ele começará com o T-44. O Object 430 se tornará um veículo de nível 9. E um novo veículo ocupará o nível 10, o Object 430U. Esses veículos farão papel de tanques médios de assalto. Sua blindagem dinâmica e armas com dano alto por disparo ajudarão eles nisso. O novo tanque tomará o lugar do Object 430 no nível 10. Ainda está sendo desenvolvido e não aparecerá até a atualização 9.22. A sua jogabilidade será similar à do Object 416 e Object 430 versão 2. Terá uma arma poderosa e blindagem decente. Agora, vamos falar sobre a coisa mais importante na atualização 9.22. Estamos planejando mudar os tanques pesados soviéticos. Não fizemos uma mudança grande assim faz vários anos. Esse é o T-10. É um bom veículo. Os jogadores gostam dele, mas não é jogado do modo como o IS-03 ou o IS-7 são. Então, o seu lugar no nível 9 será tomado pelo Object 257. Ele deve se encaixar melhor na companhia de dois veículos lendários. O T-10 continuará na árvore tecnológica. Ele será pesquisado via IS-3 e levará ao novo tanque soviético de nível 10. Se você pesquisou o IS-7, o seu XP continuará no T-10 e será movido para o novo ramo junto com o tanque. Falando nesse novo veículo, o trabalho nele ainda está em progresso. Não será lançado na atualização 9.22, mas já podemos dizer que será similar ao T-10. Um tanque rápido com uma torre forte. Na atualização 9.22, iremos substituir diversos veículos de uma vez. Você pode descobrir mais sobre as substituições no nosso site. As regras detalhadas de substituição estão no artigo prévia da atualização 9.22, Revisão da Árvore da URSS. E agora vamos à notícia principal. Três novos tanques pesados soviéticos serão adicionados na atualização 9.22. O ISM Object 705 e Object 705A. Eles são tanques poderosos e com forte blindagem. Ao mesmo tempo, também são muito ágeis. Não conseguem acompanhar o IS-7, claro. Mas são mais rápidos que veículos alemães. A sua blindagem grossa vem com uma arma que causa dano maior do que o comum por disparo. Por exemplo, o Object 705A causa 650 de dano. Esses tanques foram feitos para invadir as defesas inimigas a distâncias curtas e médias. Os novos veículos são pesquisados via o IS. Junte-se ao teste comum, jogue e se certifique de compartilhar sua opinião conosco. Nós fazemos esse jogo juntos. Junte-se ao teste comum, 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 junte-se ao teste comum.